Olá, meus divas e divas, tudo bem com vocês? Olha quem chegou por aqui, a Avon, gente, sim. Fiz umas comprinhas na campanha 13 da Avon e chegaram ontem. Então, a minha consultora querida do meu coração, o Ali Pontos Carvalhos, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, a Lia, mandou a nova revista, Campanha 14, que aqui no Nordeste está rodando a Campanha 14, gente, e meus produtinhos. Vou mostrar para vocês, tá bom? Essa aqui é a revista da Campanha 14. Depois eu faço um vídeo, a gente folheando a revista, a sua parte de perfumes, tá bom, gente? Para vocês verem o que é que eu vou comprar nessa Campanha 14. Esses são os novos da coleção, gente. Esses lindos aqui. O maravilhoso Imari Fantasy. Todo mundo está falando super bem dele. Está tudo lacradinho ainda, eu não abri, tá? Mas eu vou fazer resenha dele, tá bom? Vou fazer os testes para trazer a resenha para vocês. E o Imari Elixir, gente, também. Muita gente está falando muito bem desse perfume. Também comprei para trazer resenha aqui para o canal para vocês. E, gente, o Água Vibe Chipre. Esse aqui eu já fiz os testes dele ontem, tá? Nossa! Que perfume maravilhoso! Que grata surpresa! Vocês acreditam que esse refrescante de 300ml que a gente encontra quando está mais caro por 12 reais e quando está mais baratinho por 9,90? Por 10 reais, né? Se parece com uma colônia importada. Cara, nossa, parece que foram separados em um laboratório. São idênticas! Depois eu vou fazer resenha dele aqui para vocês, tá? Creio que eu já solto o vídeo hoje. É isso, meus amores. Esse daqui são as minhas comprinhas que eu fiz na revista da Avon Campanha 13 com a minha consultora querida Lia, do bairro de Pontos Carvalho, no Cabo de Santo Agostinho. Se vocês gostaram, dá um joinha nesse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais que eu ficarei extremamente agradecida. Ative o sininho de notificações, tá? Pois eu vou fazer resenha desses três perfuminhos em breve. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!